Mega Mamute, 7 anos, faça parte dessa história. Então tem um pessoal falando aí que parece que vai rolar um Warcraft 4, mas não foi bem assim exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, é que assim, o Starcraft 2 tá acabando, né? Tipo assim, é essa história em específico, né? Tipo, eles vão encerrar, vão fazer a outra expulsão que vai sair agora, que vai ser dos Protoss, e depois vai encerrar. Aí o pessoal, se eu não me engano, da higiene, tava conversando com o pessoal que trabalha com o Starcraft, perguntando se eles têm alguns planos futuro e tal. E eles falaram assim, tipo, eles gostaram muito do feedback das pessoas, e eles gostam de escutar o que o pessoal quer. Então a gente tem três caminhos, mais ou menos, que eles podem seguir aí. Um é eles fazerem um novo Warcraft, né? Desse de estratégia, né? Porque eu tinha bastante gente pedindo. Ou eles continuarem com a franquia do Starcraft, só que com uma nova história, uma nova aventura, né? Diferente dessa que a gente já tem. Ou começar um projeto totalmente novo, outro jogo, outro que não tem nada a ver com Warcraft e Starcraft, entendeu? Outro negócio. E ele deu essas três opções e falou assim, a gente ainda vai ver, a gente vai terminar esse projeto, daí a gente vai reunir a equipe, vai sentar todo mundo, e a gente vai conversar sobre essas possibilidades, e o que a gente pode fazer, o que seria mais interessante, e o que o pessoal gosta mais. E é interessante porque, como eu já disse antes, a Blizzard sempre fala das coisas, dos projetos, alguma coisa assim, ela joga um pouquinho antes, assim, e daí ela vê o que o pessoal fala, pra depois fazer alguma coisa, sabe? Entendeu? Então, provavelmente eles falaram isso, e daí eles vão ver o que o pessoal vai falar, o que eles vão achar melhor, o que o pessoal vai gostar mais, e daí eles vão produzir, provavelmente, em cima disso, porque é, mais ou menos, a Blizzard é sempre assim. Porque dá certo, né? Então, não é exatamente que vai ter um Warcraft 4, pode ser que tenha um Warcraft 4, entendeu? Mas não que, nossa, já tá confirmado, porque do jeito que o pessoal tava falando, era tipo assim, nossa, falaram que vai ter um Warcraft... Não, calma aí, gente, calma aí. E outra, se for ter, vai demorar bastante ainda, porque eles ainda precisam lançar, promover, o segundo... E demora, porque, tipo assim, se você for ver StarCraft, começou faz quanto tempo? E agora vai sair, tipo, a expansão da segunda, do StarCraft 2 ainda, sabe? Então, tipo, demora, entendeu? Então, acho que tão falando demais pra pouca coisa, entendeu? Mas é isso, então, tem chão ainda, mas seria legal, assim, ter um Warcraft 4. Eu acho que seria muito interessante, mas eu acho que também seria interessante ver outras possibilidades também, tipo, esse negócio de fazer um jogo novo, eu acho interessante também, acho que... acho que chamaria atenção. Mas é isso. Mega Mamute, 7 anos, faça parte dessa história. Game Over Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.